Olha só, três homens morreram em um confronto com a PM lá no Itaipu, aqui na nossa querida Goiânia. Eles eram suspeitos de integrar uma facção criminosa. Eu falo que a Polícia Militar do Estado de Goiás não está pra brincadeira. Aqui não tem espaço pra bandidagem. Chicão, perto do pleito, deixa eu ver. A troca de tiros entre os suspeitos e os policiais do TOR aconteceu na rua R115, no residencial Itaipu. O confronto aconteceu por volta das três da tarde, naquela casa de Muro Verde, ali ao fundo. Segundo testemunhas, foram mais de 30 tiros. Três homens foram mortos pela Polícia Militar, confirmação da própria PM. Um deles, segundo as testemunhas, identificado como Arthur. Ao entrar nessa rua, nós avistamos um indivíduo aqui no portão. Quando ele avistou a viatura, adentrou. E de imediato a gente embarcou e foi fazer o adentramento. O indivíduo disparou contra a equipe. E nós tivemos que reagir a essa injusta agressão. Dentro da casa, os policiais do 1º Batalhão Rodoviário encontraram três armas de fogo, quatro tabletes de maconha, uma faca e uma balança de precisão. De acordo com o tenente que comandou a operação dos três suspeitos que morreram no confronto, o de nome Arthur usava tornozeleira eletrônica. Um homem ainda não havia sido identificado e o terceiro, de nome Neviton Matheus Costa Silva, tinha uma ficha extensa com várias passagens. O outro vulgo catatal, muito perigoso aqui na região do Itaipu, com vários furtos, roubos, inclusive aqui na própria rua, fazia ameaças aos vizinhos, pessoa altamente perigosa. Moradores que não quiseram gravar entrevistas disseram que ouviram os tiros e que a movimentação na casa era suspeita. Parabéns ao trabalho da polícia, né? Parabéns ao trabalho da polícia, né?